Pra você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias, trazer pra você a finalização desse caso que aconteceu na cidade de Jacarezinho. Pra você que recebe as principais notícias e informações aqui no nosso NPTV Notícias, feriado de carnaval na cidade de Jacarezinho, bairro Panorama. Um homem acabou tendo um surto, tá? Pra você que nos acompanha, de acordo com informações dos próprios vizinhos e do pessoal que conhece ele. Ele teve um ataque de ansiedade, acabou subindo em cima do telhado, conforme você está vendo nas imagens. Nesse momento, aqui na tela do nosso NPTV Notícias, e armado, realizou alguns disparos ali na via, tá? Inclusive, disparando até contra um veículo que estava estacionado na rua ali de sua casa. A polícia militar, através do 2º Batalhão de Polícia Militar, foram acionados e foram até o local. Inclusive, foi até acionada a equipe de negociação pra tentar conversar com esse homem aí, tentar acalmar ele, inclusive, tá? Pra você que recebe as notícias aqui através de mim, Tanila Araújo, eu trago pra você a conclusão desse caso. Ontem, soltamos a notícia parcial da situação que estava em andamento. Inclusive, eu até citei que se fosse necessário, a gente ia com a equipe de reportagem até a cidade de Jacarezinho. Só que, minutos após a gente ter postado a notícia, a gente recebeu a informação que a situação já tinha sido finalizada. Esse homem, que você vê nas imagens aí, tá? Pra você que está nos acompanhando aqui no nosso NPTV Notícias, estava armado com uma espingarda, tá? E, na abordagem da polícia militar, ele acabou apontando essa arma para os policiais ali e foi necessário ali preservar a vida dos policiais. Acabaram disparando contra ele ali e ele acabou tomando um tiro no tórax, tá? Foi encaminhado até o pronto-socorro da cidade de Jacarezinho, pela equipe do SAMU, inclusive, tá? Mas acabou não resistindo aos ferimentos, tá bom? Pra você que nos acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias, fica registrado mais esse fato pra você. Então, o que chamou a atenção aí de toda a cidade de Jacarezinho, de todo o nosso norte pioneiro. E, o que é destaque, a gente sempre traz pra você aqui na tela do nosso NPTV Notícias. E nunca deixe de registrar a sua opinião sobre as notícias que a gente deixa pra você aqui na tela do nosso programa, tá bom? O campo de comentários aqui é aberto e você pode conversar com a NPTV, pode deixar o seu comentário registrado aqui, tá ok? Essas e outras notícias sempre aqui no nosso NPTV Notícias.